. 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 Se não me enganou o contrário Vou lhe desigual o contrário A CIDADE NO BRASIL 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 O doble tapo! O straight! O que você vai? Vamos, vamos! Guys, vamos começar de aqui! E para que... Onde está a linha? Onde está a linha? Onde está a linha? Onde está? Onde está? Onde está? Straight! 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 Come on! Onde está? Vai! Straight! 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 Vamos lá! 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 Eles podem se tornar a se sentir. Fantástico! Aqui você vai. Olha isso! Não! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai! Vamos lá! Como é isso? Vamos lá! Pois é?! Jerve! Ai vocês? Vocês precisam conversar Para que eles possam ouvir que as pessoas lá. Então você pode continuar com a plantação, como você pode ver. Este é o local, é sempre que acontece dia a dia, e isso acontece. E essas são as manias de manias que são fechadas aqui na África, todos os dias depois que a plantar todas as maias. Vamos, 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 vamos! Eles podem se transformar. Aqui está o que está acontecendo, uma vez em uma vez, uma vez em uma vez em uma vez. Uma vez, uma vez em uma vez em uma vez em uma vez. Eu posso bater ali. Eu não vou testar, estamos a ter uma vez que a gente está se torne neste lugar. Que está na minha linha, que está fechado com esta água. Isso é fantástico! O que é isso? O que é isso? O que é isso? прав prophecy that they're going to stop fantastic wow and we are going to end it so as a let me check another area I've had some people are playing somewhere here so that can get more much idea let me show you how it's happening aqui na África, porque esses caras virem muito early na manhã, você pode ver como longe eles virem de suas casas, são cerca de 4 horas da manhã e é o tempo, então agora está cerca de 7 horas da manhã, então eles virem agora do chambas, então eu vou dar uma olhada, porque nós podemos ver como os chambas agora foram peladas, wow eu vou dar uma olhada porque essa é a hora que eles virem de chambas aqui, então eu quero ter mais ideia sobre diferentes posições, diferentes pessoas, como eles estão fazendo isso e como isso vai acontecer wow, eu tenho outra pessoa aqui, eu posso apenas ouvir os sonhos, os sonhos dictam wow, vamos lá com esses aqui wow, aqui nós temos uma mulher olha aqui, olha aqui, olha aqui faz parte Hum! Essa parece ser uma pequena cois. Olha como pequenas cois. Olha, está aqui. Seja assurante que está se movendo. Boa hora. Assalamu alaikum. O pessoal! O pessoal está aqui. Como você está, mano? Tudo bem. Você está bem, muito bem? Eu vejo você aqui. 20! Pessoal, esse aqui não tem esforço. O que é o problema? Eles são jovens. Eles são jovens, então eu não preciso desfazer. Não preciso de mais esforço aqui. Esse cara é muito grande. Nós temos diferentes cois. Esse é um pobre. Eles são jovens. Quantos são jovens? São jovens? Sim. Por que eles são jovens? Porque eles são muito pequenos. Eles são muito pequenos? Sim. Vocês são jovens aqui. Eu tenho certeza que... Vam, vem, 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 vem. Eles têm que vir. Eu tenho certeza que... ...lou que estou pressando muito. Então vão pegar. Aps deixa, deixa. Não... Agora é chamada direita. Aps deixa. Ai 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 ai, top! Oi! Mux! Trapando, trapando, mantém o boi. Trapando. Ai 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 ai, ai ai! Aê! Eu posso tomar o cuo? Pua, pua, pua. Pra vir, pra vir! Push, pra vir! Pus, pra vir! Ah, vir ai 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 ai! Pronto! 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 Gente, as pessoas aqui estão loucas. Agora eu estou cortando. Porque esses caras são muito rápidos. Eles são pequenos, mas muito rápidos. Fantástico! Nós temos esse aqui. Vamos, vamos. Por isso você pressa aqui. E ele vai estar lá. Exatamente. Esse aqui. Siga, cara! Ele vem acessar. Ele vem acessar! Ele vai acessar! Valeu! Vagas! 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 Não preso, mas não vai dar. Vagas! Vagas! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ah, cuja joo, cuja joo! Come on! Cora, cora, cora! Cora! Isso é o senhor, eu vou ir direto. Ah, ah, ah! Let's go, let's go! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Guys, aqui temos diferentes tipos de pessoas que sempre performam este tipo de trabalho. E você pode ver que ela é uma mulher e ela é parte da equipe. Então você pode encontrar que algumas das coelhas são boas e são dirigidas por duas pessoas. E algumas das coelhas são dirigidas por três pessoas. Como aqui, eu vi que são dirigidas por três pessoas. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Obrigado! Guys, isso é um exercício. Não é um exercício que você faça para um exercício ou algo assim. Então isso é o que está acontecendo aqui. Eu gostei! Agora eu vou para a próxima pessoa. Porque aqui eles parecem um pouco mais jovens. e você não pode pressar muito. Então isso é o que está acontecendo aqui. Muito obrigado! Ah! Babu! Babu! Você está subindo? Sim! Não! Não mais! Obrigado! Settings! ということで isso! Depende! Eles estão叔fça. E vocês estão extent buscando outros lugares. Gente, e eu tenho que ir para outra pinta. E eu vi outras pessoas aqui. Então vejo eu todos eles. Então eu estarei. Babu! Sim, to sebelum hora que 10 anos. L Y? Let me check, I've heard somewhere else You know guys, it's very highly recognizable Because the only thing you hear is Then you will know that there are people who are just doing some plowing somewhere And it's very meticulous, I've seen other people here So this time around guys, people have harvested, you can even check here So it's not tertiary, it's called a tertiary A way of making sure that all the farms are now being clouded for the first round And that's what's happening right now And we are now going to make sure that we are getting more of the confidence to know what's happening right now Wow, let me check this point Let me go here Wow Fantastic And even see how they are plowing here I've seen them here There are two Because guys, I talked about You can find some cows which are driven by two people One catching the plow Another one making sure that they are going in a straight panel And we have other like the ones, some ducks from there That are driven by three Might be there now Being introduced to plow So whenever you are going to, they will just go down and up, down and up So that's why you can even see the legends, two people Even one I don't know if I can get one Oh, Chipapa Wagwan Fantastic Isso é tão branque... Fantástico Nowa linha, Na Rilla Nowa linha Mas papas bom dia Bom dia Bom dia para você Esse garoto está segurando Mas... Você quer plantar mais? Sim, exatamente. Mas eles têm tão grandes fimbos. Oh, fantástico! Fantástico! Wow! Esse aqui está removendo o oeste, agora. Então ele está muito cansado. Olha! Mano, mano. Tem que removê esse aqui. Tem uma macheta aqui. Tem uma macheta aqui. Tem uma macheta aqui. Quando eles dizem que é pujado, eles vão vir. Viver. Viver. Fantástico! Wow! É bom! Vamos lá. 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 Vocês, isso é o que está acontecendo aqui, e nós temos que garantir que tudo é tão fantástico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês, olha o mim, eu estou muito, muito batendo. Eles estão ficando? Eles estão cansados? Eles estão cansados. Eles estão cansados? Sim, sim. Corta a cor. Corta! 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 Isso é o que acontece sempre no dia. E todos acordam muito bem na tarde para fazer uma tacharia. Dizem-se o que é chamado de pôr. Muito bem na tarde para fazer uma tacharia. Para fazer uma tacharia que a terra está fechada. E eles vão fazer uma tacharia que tudo é muito possível. E a plantação é muito aproximada. Porque é o tempo de pôr. Você precisa de pôr. Então, qualquer outro. Como a terra tem que secar. E isso é o que está acontecendo no dia a dia. E... Muito bom! Muito bem! Muito bom! Eu sou para eles. Então galera, isso é o que está acontecendo sempre. Para a rua e no dia, e 모든 chudira. E todos aqui ... Isso é o trabalho que sempre está se originado aqui. E esta o que sempre está se aprofando. dès horas por dia. E agora eu vou... Vocês, eu estou muito um esperando. Eu não sei se você pode entender. Esse aqui é como ir para a gym, olha os meus braços, é como ir para a gym, eu estou agora olhando como um, eu estou muito, 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 olhando, olha isso, tudo é tão fantástico. Agora os coques estão coquindo, eu não sei o problema com eles, eu sei, o que é? Eu estou correndo. O coques está? O coques está correndo. O coques está correndo? Oi, o que você está fazendo? Bom dia. Bom dia, senhor, como você está fazendo? Eu estou muito, muito bem. Nós estamos... Por que você não vai para a gym, porque todos estão indo para a gym. O que é o problema com você? Agora você está chegando aqui e muito relaxado. Por que você não vai para a gym? Ou você tem um trabalho? Eu tenho um trabalho. Ou você tem um trabalho em algum lugar? Não alguém. Algum lugar. Ou algo, eu estava dizendo que você tem um trabalho com alguém. Não, eu quero tomar a gym. E diga. E diga. Ou a placa. Placa. Aqui é o mestre chamado Mr. Jose. Então... Eu estou aqui, eu estou olhando. A vegetação é verde. A vegetação é verde. Agora você está trabalhando aqui? Fantástico. Fantástico. Então... Criado é elegante. Agora... Criado é grande. Mais fantástico. 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 Muitas bradham. Muitas bradham. Muitas bradham. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Olá. 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 Olá para você. Eu estou bem. Muito bom. Muito fantástico. Isso é o que está acontecendo muito tarde na manhã. E isso é o que estamos abrindo aqui. Unidade sempre. Unidade. Um amor, hein? Um amor. Um amor é um. Um amor é um. Temos um. Eu gosto desse cara. Gente, eu não esperava que vire e dança aqui, mas temos que garantir que estamos... Isso é o que está acontecendo na cidade. Eu acho que é reggae. Ah! Qual é reggae? Você vai 40. Você vai 40? Sim. Sim. Olá, olá. Isso é o que está acontecendo, galera. Muito tarde. Nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes. Nós estamos felizes para encontrar todos. Seja saudável? Seja saudável. Sim. Você tem um. Não é reggae? Não é reggae. Não é reggae. Não é reggae na cabeça. Não é reggae na cabeça. Hoje você está tão jovem. Eu nunca conheço esses caras muito tarde. Não é reggae. Muito inteligente. Muito inteligente. Não é reggae dentro. Não é reggae? É muito bom e muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. E agora está indo para trabalho. Eu gosto disso. E nós estamos muito bem na manhã. Se você não tem trabalho, que você está emprestado, você pode fazer o que é necessário. e para o que é necessário aqui. Então, galera. Isso é o que está acontecendo. Keep it in touch. Keep it locked. Porque nós estamos indo deeper, deeper, deeper para ver o que está acontecendo. E aí, eles já conseguem pelar. E aí, eles não precisam me. Oi? Algum. 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 Algum, mais um. Algum. 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 Isso daqui está bastante difícil. Algum. Oh! Algum. 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 Ah, tata. Aqui é uma plantação de tabacol. Eu gosto disso. É um jardim de natal. Eu gosto disso. É um jardim de tabacol, galera. Se alguém nunca viu um jardim de tabacol, isso é um jardim de uma vida. E é na jardim de natal. E eu espero que ela se transplante para um jardim de natal. Eu gosto disso. E ela vai resetar. Ei, não é resetar, né? Resetar. Bom dia. Bom dia. Fantástico. Isso se chama resetar agora. Mas você tem que fazer isso? Sim. Sim. Você tem que fazer resetar agora? Sim. Você tem que fazer resetar agora. Você tem que fazer resetar agora. Você tem que fazer resetar agora. Ok. Ela está falando sobre... Quando ela está fazendo resetar aqui, isso significa que ela recebe muito de espaço. E porque ela é muito escraudida, aqui ela é separada, como você pode ver agora. Ela é muito de espaço. Ela vai ser muito fantástico. Tudo vai ser movida. Essa é a rotina da manhã, galera. Que acontece na cidade. E todos têm seu trabalho. Porque alguns estão pruando. Alguns estão agora pesquisando. Alguns estão fazendo resetar aqui. E eu gosto do que eu estou vendo aqui. Porque eles têm muito de espaço aqui. Olha aqui. Olha isso. Tobacco nascerias. Eles ainda estão existindo. E, galera, para as pessoas que estão aqui, podem apenas praticar essas coisas aqui. E eles estão pagando. para as pessoas que estão aqui, para que elas possam ter o mesmo tamanho, que vai ser muito bom para elas. Até que eu posso ver, olha, a banana plantação aqui. Olha isso. Muito grande. Muito fantástico. Eu gosto disso. E isso é o que está acontecendo. eu vou passar por todas as partes. Eu vou passar por todas as partes, para que eu possa ver o que está acontecendo aqui. Olha, Boki. Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui. Obrigado. Como você está? Eu estou bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Essa é a rotina para ela. Ela está vendendo as partes aqui. Sim. Eu gosto do que estou vendo aqui. Bom dia. 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 Pode comprar? Mas você öss Dead Right. porque eu faço alguma rotina aqui. R$ 100. T Instrumentão. T subconscious de pagar R$ 100. E disser a alguém que está aí. Então ele pode te dar. Bom haja. Fantástico. BomIE. Bom dia. Quem tem que se passa na dzień. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mandazi. Eles são chamados daffos. Muito brilhantes daffos. E isso é o que está acontecendo fora aqui. Vamos ver um outro lugar para mostrar o que está acontecendo, que é mais diferente do que outros estão fazendo, para que possamos intervenir e fazer o que é necessário. Wow. Você vê outras pessoas aqui? Estão pintando água. Fantástico. Olha como eles estão pintando água de esta posição, galera. Olá. Mambo. Okopoa. Ela está pintando água aqui, galera. E ela está pintando água. E essa é também a rotina de manhã que é sempre conduzida aqui. E você pode ver que ela está pintando água de água para casa. E essa é a well que está servindo muitas pessoas em torno de esta zona. E é apenas a área de baixo. Minha casa está lá. Essa é a área de baixo. Minha casa está lá. Minha casa está lá. Minha casa está lá. Então, eu vou chegar a essa posição para ver o que está acontecendo. E essa é a rotina de manhã na África. Tobaco. Agora, essa é a zona que eu vejo. Tobaco. Tobaco. Nascimento. Aqui eles estão. Aqui eles estão. Aqui eles estão muito grandes. Aqui eles estão, galera. Aqui eles estão. Eu sou capaz de pegar alguns de pessoas. E você pode ver aqui. E eles estão indo para um homem... Um homem, sim? Um homem. Você quer ser um homem? Sim. Como você está, cara? Tudo bem. Tudo bem. Mas é o interior. Então... Você não tem alguma rua em algum lugar? Não. Não. Então, você tem uma rua em algum lugar? Então, você tem uma rua em algum lugar? Então, você tem uma rua em algum lugar? Você tem uma rua em algum lugar? Sim. Fantástico. Qual é o nome, cara? Meu nome é Nyangoko. Nyangoko. O que é você? Eu sou José. Você é José? Sim. Mas não é um nome comum para mim? Minha comum é Kiko. Kiko? Sim. Fantástico. Então, galera, eu não sei onde eles estão indo. Mas eles estão me dizendo que nós temos algo bom aqui. Então, deixe-me seguir as ruas. Eu sou pequeno, pequeno. Mas eles estão na cima da rua. Olhe esses lados, galera. Eles estão na cima da rua. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? O que é isso? 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 Fantástico. Eu gosto o que está acontecendo aqui. O que é essa a doutrina? O que é isso? O que é isso? Eu não estou. Eu vou sair. Eu espero que vocês possam reconhecer esse homem aqui. Eu sou Marobose. Como você é? Você fala algo aqui. Sim Sim Você pode fazer isso? Vocês podem ver aqui o trabalho Eu estou aqui Não tem problema O trabalho na manhã Routine da manhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fantástico Tranquilo Quanto legal Fantástico Não, 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 não. Climbing na piscina. Fantástico. Eu vejo o que está acontecendo aqui. Mano, como você está, mano? Eu vejo que o trabalho está indo aqui. Eles estão indo para o piscina aqui? Tudo está acontecendo. Então, galera, eu posso ver alguns aqui, que estão praticando. É uma rotina de manhã. Todo mundo está fazendo o trabalho aqui. E eu posso ver os fundos aqui. Mestre. 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 Eu vou ver. Mas é isso. Boa. Eu gostei. Eu gosto dessa. Boa tarde, Top Messe. Como você está, mano? Eu estou muito bem. Eu vejo que está em metade com a piscina de piscina. aqui, para garantir que tudo está alinhado. Fantástico. E a nível. E a nível. Eu gostei disso, wow. Obrigado. Então tudo é tão incrível? Sim. Não tem corna-corna-ring? Não, não. Não tem chagalabagal? Não, não. Tudo está na rua? Sim. Está na rua? Sim. Eu gostei disso. Então, galera, essa é a rotina da manhã que acontece aqui. E eu posso dizer que todo mundo está... Wow. Bom dia. Como está tudo, irmão? Então, ele é o que sempre traz água aqui e garantir que eles são servidos com muita água. E eu posso ver que ainda estão na fundação. E muita água está sendo usada aqui. E eles precisam muita água. Então, muito obrigado, irmão. Você está usando uma moto? Sim. Sim. Sim, sim. Eu gosto disso, irmão, porque todos estão se assustando que estão conseguindo algo da manhã. E isso é o que está acontecendo em todos os dias. Então, mantenha em contato e mantenha em contato. Então, eu conheço ela aqui. E é muito early na manhã. Então, como podemos ver e vamos ver. E ela quer dar água de esta posição. Então, como você pode enviar, as outras pessoas estão indo para o site de construção. E aqui, ela vai tomar a responsabilidade de me ajudar ela aqui. E ela vai me ajudar a dar essa câmera upright. Então, como você pode gravar algumas coisas para três coisas e tudo vai ser muito fantástico aqui. Então, como você está? Eu estou bem. Você está muito bem. Então, você quer dar água para o site de construção? Sim. Então, quanto quanto você está pagando? Você está pagando em contato por dia? Sim. Então, quais são? 200x de jerecão por dia. E quanto quanto você está pagando? Eu pionio para 10x. 10x. 200x de jerecã por cento e 200x de jerecã por cento. Então, então, quando você vai com mais de 10, quando você vai com mais de 10 xerecã por cento, isso significa que é 400x de jerecã. Então, de sua energia, você acha que você pode simplesmente voltar com 10x só? Sim. Então, eu vou ajudar ela um pouco para dar água, e ela vai ser muito fantástica de sair desse segmento, e ela vai ter essa câmera. Então, eu vou ajudar vocês no dia de manhã, para dar água. Eu não sei se a bola é tão... ou se não é tão profundo, galera. Fantástica. Wow. Oh, está fechado, hein? So que está fechado. Eh, como se parece? Isso parece que... e não há água aqui. Não há água? Não há muito. Não há muito. É uma coisa. É uma coisa. Vocês, não há muito água aqui, então, nós temos que ter cuidado com as circunstâncias, que qualquer coisa está lá, vai usar ela. E aí, vocês, eu sou muito, muito dedicado. Eu acho que vocês estão muito dedicados aqui. Porque, uh, ah... Então, o rio está tão longe daqui? Não tão longe. Não há água aqui. E quando você terminou toda a água dessa bolha, quanto tempo vai levar para que ela possa retornar? 5 minutos, 10 minutos. Quando ela vem, então você vai desenhar novamente? Sim. Tem muito trabalho aqui, galera. Então, isso significa que essa bolha, ou essa bolha, deve ser mais grande, para que ela possa ter muito água. Porque agora é muito, muito menos, muito menos. Esse é o número 4. E ainda não estou... Talvez eu estou em meio. Então, eles precisam de fora. Tem muito trabalho aqui. E isso é o que traz muita comida para a mesa, para muitas pessoas. E como você pode ver, os jelicãs, quando tem 10 jelicãs, que foram levados para o site, isso significa que ela vai receber 200 shillings. Isso é muito positivo para eles, que vai ajudar com eles um pouco na gestão de família e outras coisas, para ir para a casa. Então, por causa das circunstâncias, agora a bolha está limitando os fatores. Então, a bolha está limitando os fatores. Então, a bolha está limitando os fatores. Esse é o número 5. A bolha está limitando os fatores. E ainda está chegando! Vocês estão chegando! E... E, ... ... ... ... ... ... ... ... Como você está? Como você está? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ela está aqui para tomar água. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Sim, você está aqui. Ok, turn the camera. Então, vocês estão aqui. E isso é o que está trazendo a sua mesa. O dinheiro. E até o mesmo tempo. Eu gosto disso. Sim. Sim. Então, a primeira coisa é full. Você está aqui com a água. A água? Sim. Sim. Gente, isso é o que está acontecendo ao redor da cidade. E isso é como tudo está tomando posição. Então, agora eu estou te mostrando como tudo está tomando lugar. E para o ecossistema que nós estamos vivendo. E toda a comunidade. Como todos estão relacionados ao seu trabalho. Ou ao seu trabalho. E alguns estão aqui para garantir que as coisas estão funcionando. Como as pessoas que estão sempre plantando seus próprios. Para garantir que isso é mais equivalente para a plantação. E também as pessoas em mercenaria já. As pessoas em Handmann já. Todos estão pras. Todos estão com o trabalho. Todos estão pras. Todos estão pras. Esse é um plantamento de bananeja. Muito pras. Tem muito de bananeja aqui. Wow! Você pode ir para a ver. E, não é o menos, que elas são tão pequenas. mas é muito mais seguro que quando eles estão combinados juntos quanto mais eles são eles vão ser tão grande e eles vão ser muito suficiente para alguém consumir e fazer as coisas mais possíveis wow wow algumas linhas estão ainda amadas agora elas não foram cultivadas e não ainda isto é o condimento de muitos de pessoas e isto é o condimento que acontece aqui e é isso por isso as pessoas estão se acordando para se tornar e eles virem e fazer o primeiro e terceiro e até que alguns estão na segunda cultivar e isso é como as coisas estão funcionando aqui então eu posso trazer vocês muitas coisas que estão fazendo na sociedade que estão fazendo em torno de nós e estão acontecendo e como as pessoas estão lutando para o que é excelente como as pessoas estão lutando para garantir que eles conseguem viver hoje porque muitas das pessoas que você vê estão plovendo que têm cães de 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 cães significa que eles estão levados não que esses são os lugares de trabalho ou que eles já estão levados mas eles estão levados para fazer essas coisas e se moverem como vocês já estão vendo e esse é meu napa de cães aqui está meu napa de cães de cães de cães de cães de cães de cães e nós temos muitos hectares de cães de cães temos muitos de vocês e eu tenho outros plantões aqui de cães de cães de cães muito in o dia nós temos um de vocês que sempre está cortando cães para garantir que está cães de cães de cães de casa todos tem seus próprios Então, isso vai agora diferenciar de que trabalho específico você tem. Estas são os caleiros, os caleiros de caleiros aqui. Eles já estão no caleiro. E eles fazem certeza de que eles estão crescendo para plantar. Uau! O ambiente é tão legal. Muito, muito legal. É muito tarde na manhã, e eu gosto do que estou vendo aqui. Oh, aqui estão ferramentas. Estão ferramentas. Você pode ver aqui. Isso é o trabalho do meu pai aqui. Estão ferramentas ferramentas. Estão ferramentas ferramentas. Isso é por isso que estão ferramentas ferramentas. Então, eles inseram dentro aqui algumas delas de maizestockes que estão secando. E quando eles inseram, eles litem o fogo. Por isso, eles ferramentas 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 ferramentas. Estão ferramentas 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 ferramentas. Exatamente. Vamos ver aqui. Eu tenho algumas maizestas, pessoal. Aqui em casa. E eu posso ver que eles estão ferramentas ferramentas ferramentas. E eu posso ver que eles estão ferramentas 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 fer Deixa eu te mostrar como eles estão cortando um grado para os animais e como eles estão fedados da minha casa. Então, eu já cheguei a casa porque eu tinha ido para ver o que é relevante no exterior, mas agora eu estou de volta. Oh, nós temos outra rotina de morro aqui. Ok, deixa eu ver com isso. Fantástico. Oh, ela está... Olá, bom dia. Bom dia. Ela é minha mãe aqui. Ela está cortando algumas verdes para o hospital. Wow, eles estão tão bonitas. Olha isso. Fantástico. Então, aqui está. Então, eles estão apenas levando muito... Ah! Get out! Isso é para o hospital, hein? Isso é para o hospital. Fantástico. Então, todos têm seu próprio trabalho. Então, ela está garantindo que ela está conseguindo muitas coisas de aqui para o hospital. Direito. Eu estou ouvindo uma rotina de morro. O outro está indo dentro. Deixa eu ver com isso. Ah! Oh! Eles estão pegando animais. Olha eles. Olha eles. Olha eles. Meus animais já foram pegados aqui. Eles já foram pegados. Então, eles estão lendo eles. Fantástico. Deixa eu ver com a lelima. Os cairos, galera. Vocês não podem pegar os cairos como vocês quiserem se lendo eles. Deixa eu ver com os cairos. É isso aí. Wow! Ela já está espalhada. Olá. Ela já está espalhada. Então é isso que ela já está espalhada. E mesmo a região que ela está espalhada, ela está espalhada com o que falamos sobre vacínios. Assim, eles vão ter certeza que essa zona não é perdida por flores ou algo assim, porque eles gostam muito das cães, como essa aqui, eles têm muitas das cães e as tixas, então eles precisam ser cuidados. Eu vejo que o arroz já está prontado e pronto para ser servido para a cães e tudo é fantástico. Então, pessoal, estou terminando esse vídeo de esta posição, muito obrigado por chegar a esta posição, porque vocês têm aprendido muito sobre como a rotina na manhã é feito, por sempre e sempre, porque é uma das coisas que sempre estão fazendo em nosso área. Então, isso é o que está acontecendo em torno de nós, e mantenha-se em contato, mantenha-se em contato, porque outras coisas estão ficando mais lido. Então, a IZE está fazendo sure que ele está infectando todas as cães onde os animais estão dormindo. fantástico, 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 isso é o que está acontecendo, sempre está infectando todas as cães, fantástico, eu gosto disso, então, pessoal, mantenha-se em contato, mantenha-se em contato, e tudo está chegando para vocês, live e diretamente.